Abertura 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 Amém. 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 da santa dama Zainab bin Deraí a Líder Salam Nós vamos nos ensinamos hoje aprenamos a santa dama car nós comemoramos a naissance hoje O é que é vécu? O é que é né? Se nos perguntarmos apenas esta questão Nós podemos responder por um versículo do sain Coran e graças a esse versículo, nós podemos nos ensinamos que de onde vem Zainab bin Deraí a Líder Salam Veja esta casa lá onde Zainab bin Deraí a Líder Salam é née Allah subhanahu wa ta'ala no 5 Coran no capítulo 24, sur o ténor, versículo 36 Allah subhanahu wa ta'ala nos parles de maisons Ele diz Bismillahirrahmanirrahim Fibu youtil Il y a des maisons Fibu youtil Madináu wa al-dorva'a wa yudga'a fia ismo Il y a des maisons dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a perdi qu'on l'évec son nom et qu'on le glorifie De quelle manière? Yusab bin Al-Ufiya bil-goutou le wal-hassal Et dans cette maison ou dans ces maisons Allah subhanahu wa ta'ala est invoqué et son nom est élevé et qu'on retrouve dans la salle matin, après-midi, chaque moment ce sont des maisons dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission qu'il soit invoqué Voyez-vous cette maison? Quelle est cette maison? Quand ce verset a été révélé à notre prophète Ahmad sallallahu alayhi wa sallam Un des disciples Un des compagnons de notre prophète Quand il a entendu ce verset Il a tout de suite posé la question Il a dit Yara sallallahu alayhi wa sallam Madin bouyout De quelle maison Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler? Fille bouyout Il a dit Madin bouyout Yara sallallahu alayhi wa sallam Au prophète de Dieu Au messager d'Allah Quelles sont ces maisons? Et le prophète a répondu Bouyout al-ambia Ce sont les maisons des prophètes Mais cette réponse n'était pas complète pour certains Et tout de suite après l'histoire Quelle est un grand Compagnon du prophète Abouyout al-ambia Ce deux étaient ainsi Mais aussi Et il a voulu demander encore En plus en détail Et donc Abouyout al-ambia A dit Yara sallallahu alayhi wa sallam Est-ce que cette maison En faisant signe En montrant du doigt La maison de l'Aliyefa A l'ambia Est-ce que cela fait partie de ces maisons? Les maisons des prophètes? Bien sûr, certainement Cette maison fait partie Et elle fait partie des meilleures des maisons Voyez-vous chers frères La maison de l'Aliyefa A l'ambia C'est dans cette maison Que Zaynam a pris naissance C'est de là que vient Zaynam A l'ambia Que nous apprenons Zaynam Nous sommes remercés des Zaynam Et aujourd'hui nous commémorons Sa naissance Qui était Zaynam On peut en parler On va vous rendre un seul point Vous avez vu aujourd'hui Dommage La caméra n'est pas là Mais l'autre caméra elle marche Vous avez vu tout ça là Si je vous ai ramené Parce que des fois Il faut démontrer des choses Pour que ça rentre dans le coeur Donc on va aujourd'hui parler de ça 10 volumes Et un volume à côté Laissez-moi le temps De vous chauffer un petit peu Zaynam Moi je ne peux pas comprendre Le Zaynam Mais si je demande à mon imam C'est lui qui va me présenter Qui était Zaynam Et quand cette présentation Est faite devant moi Il en croit de soi Que j'ai des responsabilités Vis-à-vis de cette dame Et en C'est dans le nom de cette dame Zaynam Voyez-vous Avant que mon imam m'en parle Même les compagnons du prophète Quand ils parlent de Zaynam Je vais prendre un exemple Encore un autre compagnon du prophète Qui est le rabbi de Hadithul Kessa Jaber Ibn Abdelham Il y a un autre aussi Qui s'appelle Ibn Abbas Ibn Abbas Quand il parle de Zaynam Qu'est-ce qu'il dit ? Hadithatni Aqillatona Zaynab binti Ali Ibn Abbas C'est le cousin du prophète Et lui quand il rapporte de Zaynam Il dit Hadithatni Aqillatona Bien sûr la traduction du mot Aqillatona Aqillatona Vous allez peut-être me traduire par L'intellectuel Celle qui comprend tout Voilà comment Zaynam Était appelé dans son entourage Mais je vais demander à mon imam Mon cadrin imam Mon imam Zayn Abbedin C'est tout ça Je dis à les âmes L'âme L'âme Sallera M'haib K'arim Voilà qu'il y a ma liel Il nous présente Les sardantes Il y a un autre Quatrin imam S'adresse à sardantes Et lui dit Amã Os irmãos que são urdus Amã urdus e lhe amam ali Arabi barai Amã Topediã La tente Amã 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 Você é uma sabão à quem não aprendeu nada. Agora, você não entendeu nada. Você não entendeu nada sem que l'on lhe faça. O que você quer fazer? O que o Salão era alguém que era ampli de sabores. E nós, Allah nos demanda, esse sabores. Em um ponto de vista, em um ponto de vista do Corão. Nós nos entendemos. Chronologicamente, na surah da Al-Nahal, no capítulo 16 do Corão, vers 43. Ele diz, bismillahirrahmanirrahim, se lhe faça a nós da Bikrin kumtum. De vanter aos gens do Rabel, se vocês não sabem. Agora, chapitre 27, surah da Al-Miyah, a mesma palavra. Júlia da Al-Nahal, a Uma da Bikrin kumtum, se lhe faça a nós da Bikrin kumtum, demandem ao jornal do livro, ao jornal do Rappel. Se vocês não sabem, nós temos um deveria de sabores. O Corão fala. Mas como você citou o sabores, Parle-se de nosso Prophete Ramazalama Ralei wa le-sala Ralei wa le-sala Ralei wa le-sala Ralei wa le-sala E é lá que todos vamos poder Prendre un tremplin Quando ele diz que ele diz Tu m'as tendu La perche O Prophete vai me l'attendre E ele vive C'est uma narrativa A dizer Uma das parolas Do Prophete La plus connue Dans o mundo musulman La plus connue D'après moi O Prophê disse que o conhecimento é uma obrigação para cada musulman e cada musulman. O conhecimento, a educação, o conhecimento é uma obrigação. O Prophê não falou apenas o masculino, ele falou também o feminino. E talvez para nós, é um signo. Talvez, talvez. Quando nós havíamos falado de... Um hom 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 da nação e da comunidade Zalina wa alayhi salam é o qual? Ah, ele é o teu raio Ele é sabote O profeta disse que é um dobro, é uma obrigação, é uma aquisição do savoir E nós, talvez, não nos rendamos conta de isso Veja você todos os dias, aqui Desfois, na janela, na hora, é claro E você, é um mila por cento De todas as prias Quotidinha, salawat, yaumir Certainement, certainement, Depuis votre tendre enfance, Vous avez appris au madresa, Avec vos professeurs, Avec vos parents, Avec vos grands-parents, Quelque chose que vous récitez souvent À la prière, Quand il s'agit de demander quelque chose à Allah Et cela, nous l'appelons Dans la langue de la jurisprudence Al-Qunut Mais nous, communément, Comment on l'appelle ? Non Comment on l'appelle ça ? Cherchez bien, Vous allez voir, vous savez tous On appelle ça le Rabbanah Il y a raison Il y a raison ? Il y a une nomination que nous avons donnée Ça c'est le Rabbanah Pourquoi ? Parce que dedans, nous avons tendance et habitude Bien sûr, comme il nous a été enseigné De lire, réciter Rabbanah Et parmi les grands Rabbanah Que nous savons Quel est le plus grand Rabbanah que nous savons par cœur nous tous ? Il y a raison Savez-vous que ce Rabbanah fait partie du Saint-Pourgant ? Allah Subhanallah dans le chapitre 2 sur le débat qu'on a la hache Parce que c'est le Sahab Voilà ce qu'il dit Il dit Bismillahirrahmanirrahim A vous de continuer A vous de continuer Il y a parmi eux des gens qui disent Rabbanah ou notre Seigneur Rabbanah ou notre Seigneur Rabbanah ou notre Seigneur Donnez-nous la montée et on se ramonte Et on nous doit aussi Et protège-nous de ton châtiment Du châtiment de l'enfer Rabbanah Nous le demandons Nous le récitons Nous le citons Sans cesse dans nos prières Qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est cela ? Et bien le Prophète Allah Subhanallah Quand ce verset a été révélé Le Prophète a dit Et savez-vous ce que vous demandez à Allah Subhanallah ? Rabbanah Atena Fiddunia Assa Quelle la beauté que nous demandons à Allah Subhanallah Atena 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 Oh mon Seigneur Nous te demandons le savoir Il va venir donner le savoir ? Comme ça il va tomber ? Atena 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 Nous te demandons aussi la beauté Non La réponse est tout juste après Dans le verset qui suit Verset 2, 201 Il y a un autre verset Il y a un autre verset C'est le 201 Il y a un autre verset C'est le 201 Le paradis Le paradis Le paradis Le savoir ne sera pas gratis Il y a un autre verset Il y a un autre verset Je me demande Des fois je me demande Pourquoi Allah Subhanallah L'a utilisé tout de suite après Il est fort Son calcul va très rapide Il va calculer Il va calculer quoi ? Donc je vais trouver un autre verset Dans le chapitre 53 Sur la tena Le paradis Le paradis Partout dans le monde C'est une loesse s'il-et-ouen universelle Du Saint-Coran Et de l'humanité aussi Il y a un autre verset Nous le désignons en détail E na 5340, Allah continua e diz E esses esforços eles serão apresentados. Tu as feito des esforços para o saber? Voici a recompensa. Tu as feito des esforços para o paradis? Voici a recompensa. Tudo depende de tes esforços. Chefe, hoje, a comemoração da nação da nação, da nação, da nação. Ele é de nosso dever de se pencher um pouco para o saber, que é que seja o saber. Que é que seja o saber, que é que seja acadêmico ou religioso, o saber, é o saber. Olha, ele é meuu'u'u'u'u'u'u'. Olha, ele é meuu'u'u'u'u'u'u'. Le savoir, ou oこう? Umaiki, é o que fazer? Qualquer você? Alhamdulilah, depuis há anos, você frequenta nosso próprio minifredo, e alhamdulillah, nós temos os joenduitos, nos Goroncars, talvez ele não melhor, mas, saو'u'u00, aqui, Aqui, nós vendemos livros, e não é a pub para os livros, é o meu sujeito que os reclamam. Como diz Allah, não há tanto sabores do meu rei, mas eu não fiz nenhum erro. Alhamdulillah, meu filho Zainab é tornou a cidade do sabores. Nós entramos juntos, todos aqui. Nós temos muitos livros, muitos livros para se enriquecer. Zainab nous a ensinado. Ela era em mãos. Nós não nos perguntamos de ser um grande érugue, mas ao menos ter uma parte da aquisição do sabores. A ver o sabores, ser curioso, faz parte da natureza humana. Mas a curiosidade, ela é em outros países. O sabores não me interessa muito. Mas a curiosidade. 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 em todas as mesas, é o servo que deve ir em todas as mesas. Como fazer? Ele tem a leitura. Justo uma leitura. Todos os eruditos que vocês escutem, é meu opinião pessoal, um erudito, aquele que preste a boa palavra de Allah, não pode não ser erudito se ele não está na casa. En tant que musulman, nós dizemos, um musulman não pode ser um musulman se ele não está na casa. Ele não está na casa. É possível que o musulman não esteja na casa? Não é possível. E então, o Coran não se limita ao Coran. Nós temos outros livros. Nós temos o Mofati Original. Nós temos o Arjubalara. Nós temos o Saifatou Sajjaliya. Mas em mesmo tempo. Tudo isso, são livros do saber. Que meter na casa? Eu repito, não é para uma publicidade. Eu devo ver se o menos um paru você, uma pessoa, eu pense um pouco. Mas hoje, nós vamos a o melhor. Incha'Allah. Eu não pensei que alguém que prêche a boa palavra não tenha na casa uma encyclopédia de l'Islam. Alhamdulillah, nos érudis fizeram esse trabalho. Se alguém me prêche, presente devant mim a imagem e o mensagem de l'Islam. Ele é impossível que ele não esteja na casa. Essa é a encyclopédia. Os velhos que são arabes, eles conhecem. Isso se chama Misan al-Hikma. Se eu traduz isso na língua francais facilmente, a verdadeira tradução é Misan, que é a balance, unidade de mesura. Al-Hikma é a sagesse. O que há no livro? Presque 10 volumes. É impossível que um érudite não tenha isso na sua casa. Porque é o mensagem de Allah. É o mensagem que nos transmitiu o Prophete e todos os seus successeiros. Todos os mensagens da vida quotidiana quels são nos livros? De todos os que nós precisamos. Alhamdulillah. Todo mundo não fala arabes. Todo mundo não fala outra língua. Alhamdulillah. Nós temos esses 9 volumes, 10 volumes. D'accord? Tudo isso a sido compactado, zippado em um único livro. E ele é, Alhamdulillah, em francês. E ele é, Alhamdulillah, em francês. E ele, eles têm traduído esse livro-là L'âne de la sagesse. Vamos lá, em francês. Vamos lá, em francês. E ele, os professores estão lá. Saberam o que é que isso significa L'âne? É uma medida. É uma medida. É uma medida. L'âne égale 1,18 m. 1,18 m. 1,18 m. Isso significa 1 m. Ou 1,18 m. É uma medida que foi utilizada no mundo inteiro até 1840. Depois 1840, nós estamos chegando ao M. É uma medida que é algo tão precioso. L'âne de la sagesse. E em mais, para os professores arabes, que virem melhor entender os Arabes e, ao mesmo tempo, explicar a sua progênita. Esse livro, não é traduzido em francês, mas ele não é traduzido, ele é em mesmo tempo em Arabes. Você tem, de l'autre côté, os Arabes que são em Arabes, e, de l'autre côté, você tem a traduzido em francês com a traduzido em francês, com a traduzido em francês. Hoje, aqui, só onde tem a traduzido em francês. E, então, cêa us algumas crianças com a traduzido em francês. a licença de uma dame, o Zénavala, a salão, a salão, a salão, a salão, a salão, a salão, a salão. a minha filha e se eu dou isso a minha filha não é dê-lo, não é dê-lo, não é dê-lo não é dê-lo, não é dê-lo, não é dê-lo, não é dê-lo você vai no livro, no site que vendem esse livro tem 250 dólares porque o que dentro pêse lourde nosso zakirvai é lá, você vai para 100 euros é isso, você vai ver o pessoal, não é de ney a não é muito, a minha conhecimento, não é de ney a que três os três primeiros, depois não é de ney a mais não é de novo, não é de novo, é meuicks, é meu objetivo e o saber, é bem traduido, o saber, caro frere eu não posso ser um bom musulman se, no trabalho eu não portar nenhum intérêt eu te chamo de Deus, que lhe dono que lhe dê-lo essa força, essa força para que você possa fazer isso. Isso, e o Alhamdulillah, o Senhor do mundo, nós nos contamos que você é o Senhor do mundo. Em nome do Deus, o Senhor do mundo, e o Senhor do Senhor. E o Senhor do mundo, e o Senhor do mundo, o Senhor do mundo, e o Senhor do mundo, e o Senhor do mundo, e o Senhor do mundo. Amém.